Oi gente, vídeo novo no ar! Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês mais um vídeo no estilo de vlogão Só que dessa vez eu vim aqui compartilhar com vocês a minha semana de provas Minha semana de prova tá um pouquinho diferente nesses últimos tempos Porque a gente tá fazendo ensino à distância Então as minhas provas são o quê? À distância também Está sendo uma coisa boa? Não Está sendo uma coisa proveitosa? Também não Tô sentindo que nesse último semestre, né Que é o semestre basicamente que a gente ficou dentro de casa O meu aproveitamento em relação às matérias, em relação a aprender, rendimento Tá sendo péssimo Mesmo sendo super planejada, amando coisas de organização, de planejamento Eu tava sentindo que eu não tava conseguindo tirar determinadas coisas do papel, sabe? E às vezes parecia que eu tinha muita coisa pra fazer e eu não tava conseguindo fazer nada Então eu vim compartilhar algumas diquinhas aqui E mostrar pra vocês como tem sido a minha organização de estudo durante essa semana Vou tentar vlogar aí pra vocês durante uma semana Hoje é sexta-feira e a minha semana de prova começa na segunda e vai até a sexta-feira Então assim, vou começar a filmar pra vocês aqui o pré-semana de provas e durante a semana de provas também Pra vocês acompanharem Eu já tenho muita coisa pra fazer, assim, já não, né? Eu já deveria ter feito quase todas as coisas E como eu tô em ensino à distância, tem várias matérias que a entrega vai ser trabalho E os trabalhos são muito grandes Tem um monte que eu não comecei nem a fazer ainda Então eu estou um pouco tensa porque hoje é sexta-feira e eu tenho o quê? Basicamente alguns dias pra terminar, começar a terminar e entregar os trabalhos E no meio disso tudo tem o quê? Apresentação de TCC1, que eu não é preciso fazer Então assim, gente, sério, vai ser uma loucura e eu vim compartilhar essa loucura com vocês Olha que daí é maravilhosa Mas enfim, é isso Esse vídeo é basicamente um diário de uma universitária desesperada Eu amo escrever e me planejar E isso é uma das dicas, assim, que eu mais posso dar pra vocês A primeira coisa que eu acho que você tem que fazer pra se planejar pra semana de provas É você enxergar todas as coisas que você precisa fazer Todas as coisas que eu vou fazer na vida são escrevendo, sabe? Eu me planejo muito escrevendo Se eu coloco no computador, talvez aquilo dali não vá sair daí Então se você for uma pessoa muito mais do digital nesse quesito de gostar De coisas no digital Também tem, por exemplo, o Google Agenda Também tem uma outra plataforma que eu uso pra me planejar Mas eu uso mais pra canal, pro vídeo Não uso muito pra semana de provas Que é o Trello Ele ajuda bastante também nesse quesito de organização Ó, tô com a minha mini baguncinha aqui dos meus planners Isso aqui é o meu caderno Eu tava aqui estudando Mas aqui são os meus planners basicamente que eu uso Eu sempre coloco uma mensagem motivacional na folhinha de provas Porque, né, precisamos de um foco de força e fé pra semana de provas Aqui, por exemplo, eu coloquei trabalho de conclusão de curso Que é o meu TCC E eu preciso finalizar o texto Então o texto foi finalizado E agora eu preciso finalizar a apresentação Aí aqui a minha matéria de estudos da contemporaneidade Que eu já apresentei o trabalho Então já tá check-check Aqui basicamente o que tá em pretinho São as coisas que eu preciso finalizar, sabe? Matérias que eu preciso finalizar, coisas maiores E aí aqui eu coloquei em outros tópicozinhos E também em lápis Alguns pontos que eu preciso pra poder chegar até aqui e finalizar isso aqui Então assim, pra eu finalizar esse jornalismo esportivo Eu preciso ler esses textos porque eu vou ter prova Então só depois que eu fizer a prova Eu dou um checkzinho aqui no jornalismo esportivo Enfim, é basicamente assim que eu me organizo Eu faço uma folhinha dessa pra minha semana de prova especificamente E pra vida pessoal Eu uso mais esse planner aqui que é da Tilibra E ele é muito bom Tem todo o calendário Tem várias coisas que você pode anotar Eu amo Acho ele super bom Aqui eu coloco sempre vídeos Coisas, por exemplo, importantes Que eu vou fazer, sei lá, feriado A gente tá aqui no dia 19, sexta-feira E eu preciso preparar a apresentação do inglês pra amanhã Preciso começar trabalho de infográficos e vinhetas Eu preciso fazer uma vinheta Vou tentar fazer uma vinheta aqui pro canal E eu vou finalizar a produção editorial Eu vou fazer isso tudo hoje? Provavelmente não Porque já são quase 9 horas da manhã E eu preciso começar a trabalhar daqui a pouco E aí eu vou fazer isso no final de semana Mas, por exemplo Isso aqui eu adiantei e fiz na frente O que eu tô fazendo agora é ler esses textos de jornalismo esportivo Que são horrorosos Mas eu tô lendo Aí aqui isso aqui é de tá vídeo Tá com uma corzinha diferente, tá vendo? Eu uso muito canetinhas coloridas E coisas diferentes pra me organizar Essa aqui são coisas do dia-a-dia E aí eu comecei a usar agora pra P2 A canetinha... Essa canetinha aqui Que é roxa E pra vídeo e YouTube Eu uso a canetinha vermelha Enfim, hoje eu resolvi ler os textos de jornalismo esportivo Que eu preciso Vai ser a única matéria que eu vou ter prova mesmo E eu não sei por que eu vou ter prova dessa matéria Mas enfim, desabafos à parte E aí o que eu faço? Eu leio o texto Que é um texto que vai cair na prova E eu anoto no caderno, tá vendo? Então eu tô fazendo tipo um resuminho Do que é o texto Pra poder fazer a prova Gente, hoje já é sábado Ontem eu não gravei mais nada pra vocês Porque eu também não fiz mais nada demais Depois eu fiquei trabalhando Depois do trabalho eu fui direto pra faculdade E aí eu fiquei assistindo aula Depois eu fiz uma pequena reunião com os meus amigos Pra gente poder decidir o que é fazer num trabalho Que tem que entregar na outra sexta-feira Mas enfim Como eu já acordei super cedo Porque eu sempre acordo cedo pra tomar café e tal Antes da aula Eu resolvi ficar aqui E focar em fazer um trabalho Que eu preciso entregar quinta-feira Nesse período eu tô tendo uma matéria Que se chama produção editorial Eu acho que é isso que fala Produção editorial Eu acho que é esse o nome Que a gente na P1 teria que fazer uma capa de revista E agora a gente precisa diagramar um livro Sim E eu escolhi o que? Um livro que já existe Com milhões de páginas Eu tô com cem páginas de livro E aí eu resolvi fazer o livro da Girlboss O livro que chama Girlboss, né? Da Sofia Amaruso Ela é a CEO da Nasty Gal E é muito legal esse livro Eu acho que na época que eu li Eu já falei dele aqui pra vocês Já tem muitos anos que eu li esse livro E aí eu tô editorando ele de novo Assim, é só pra faculdade Não é nada demais Mas é como assim, se eu tivesse que fazer esse livro de novo Como eu faria a produção dele Ó, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do que eu tô fazendo Eu tô programando, editorando Nesse programa aqui do Adobe Que é o InDesign Eu acho que ele é mais específico mesmo Pra essas coisas assim Mais pra fazer revistas, livros Coisas assim mais de escrita, sabe? Porque ele tem toda essa parte assim mais gráfica Que ajuda e facilita a diagramar as coisas em textão Então assim, tá completamente diferente do que é o dela Porque essa era a proposta mesmo Isso aqui, por exemplo, é um capítulo E aí se eu pego aqui É completamente diferente Deixa eu ver Aqui Ficou bem diferente E essa era a proposta mesmo Era ficar mais diferente do que o livro Porque senão tem graça, né? Era reeditorar Eu amei essa parte que eu fiz do sumário O sumário também aqui do livro é completamente diferente Enfim, se vocês quiserem Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês uma página no Pinterest Que eu sempre salvo várias referências assim Que me ajudam muito a fazer esses trabalhos da faculdade, sabe? Inclusive a pasta do Pinterest chama Faculdade Gente, hoje é quarta-feira, não me matem Mas é porque eu não tinha muita coisa pra mostrar pra vocês nesses últimos dias Na verdade assim, tinha Mas eu estava levemente surtando Porque eu fiquei fazendo, tentando fazer Estou tentando fazer até esse momento A vinheta Eu acho que eu comentei com vocês Tem uma matéria que se chama Infográficos e vinhetas jornalísticas E aí eu tenho que fazer uma vinheta E cadê que eu sei fazer uma vinheta? Não sei fazer Estou tentando, assistindo mil tutoriais na internet Pra tentar fazer alguma coisa Então assim, eu fiquei segunda e terça-feira toda Tentando fazer essas coisas Eu não mexi em mais nenhuma matéria A não ser ontem que eu tive uma prova de jornalismo esportivo Que assim, a pior matéria do semestre foi jornalismo esportivo E ontem a gente teve uma prova online Eu vou mostrar aqui pra vocês O arquivo da prova online Pra vocês terem uma noção Porque assim, eu não tinha noção de como funcionava uma prova online Eu nunca fiz EAD, né? Ensino à distância Eu sempre fiz presencialmente Prova presencialmente Então foi uma novidade pra mim Ó, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha prova Que eu também tinha super curiosidade de saber como era E, ó, eu descobri que pelo menos na minha faculdade A prova online é assim É basicamente um arquivo de Word, tá vendo? E aí aqui, por exemplo, tem uma questão discursiva Você vai lá e escreve Aqui tem essas questões de múltipla escolha E são várias Como eu não botei xizinho Eu só marquei aqui Eu coloquei a resposta aqui escrita, tá vendo? Enfim, aí tem várias dessas E no final tinha uma crônica E hoje Ainda temos o quê? A apresentação do TCC Ah, tô com essa cara aqui rindo Mas é um disfarce pro desespero Esse agora é meio que um projeto Pro próximo semestre, sabe? E na minha faculdade a gente precisa apresentar esse TCC Pra uma banca Então, um pouco nervosa Um pouco tensa E ainda tem um pequeno detalhe Eu tenho que escrever um artigo Até sexta-feira Pra entregar sexta-feira Isso, gente Tá uma correria Tá uma loucura Espero que tudo dê certo Estou surtando no meio da semana de provas Mas assim Cara da pessoa que vem aqui conversar com vocês, né? A diferença do início da semana de provas Que eu estava o quê? Passando maquiagem em casa E hoje, no caso, nem ontem direito Mentira Acho que ontem cheguei a passar maquiagem Mas hoje, assim Não rolou Eu tô acordada desde seis horas da manhã Fazendo coisa Tentando finalizar as coisas de trabalho e tudo mais Agora eu vou entregar dois trabalhos Que são os trabalhos que estavam mais demandando tempo Energia Olheiras de mim E ontem Eu esqueci de compartilhar com vocês Na verdade, eu tava muito, muito, muito nervosa Então, assim Mas ontem foi minha apresentação no TCC E aí eu imprimi Você podia ler e tal Era só É meio que uma apresentaçãozinha de introdução Desse TCC1 Porque o TCC mesmo Que se chama TFC Na minha faculdade É só depois Então ontem foi a apresentação Eu apresentei Deu tudo certo Professoras falaram Que tudo está fazendo sentido Que eu tava com medo de nada Está fazendo sentido Só tá fazendo sentido na minha cabeça E às vezes nem na minha cabeça direito Gente, hoje é sexta-feira E eu nem acredito que essa semana passou Finalmente Mas eu estou com medo de comemorar muito E surge um trabalho ali do nada Hoje eu entrego o último trabalho E eu ainda tenho que ver com os professores Se a gente vai ter uma terceira semana de prova Porque parece que o método tá meio que diferente Então talvez ainda tenha mais uma semana de prova E não esteja de férias Mas tudo bem De qualquer forma, acho que eu não tô de férias Que sempre tem uma semana depois de revisão E tudo mais Mas acabaram as entregas dessa semana Que era assim O que eu precisava passar Para deixar meu coração tranquilo Vou dar ali os checks Na minha listinha de coisas De trabalho para apresentar De coisas para apresentar Eu não sei se eu vou ter que apresentar esse trabalho hoje Eu acho que sim Então é isso Mas pelo menos hoje já é sexta-feira Hoje eu vou fazer o que? Pedir um cookie E assistir série Ó, esse site aqui se chama Trello E a única coisa que você precisa fazer Para ter ele É criar um login Então você cria um login E você pode criar vários quadros Então se você quiser um quadro Para o seu trabalho Você pode criar um quadro para o seu trabalho Com o mesmo login Se você quiser um quadro para a faculdade Você pode também criar Então é muito legal Você pode criar vários quadros Para várias coisas que você precisa E você também pode compartilhar esse quadro Com outras pessoas E aí como eu me organizo aqui? Eu sempre coloco por cor Que isso é uma coisa que me ajuda muito A ver Eu já identifiquei que essas cores Assim, por exemplo Vermelho são coisas que eu quero gravar Isso aqui que tá em amarelo São coisas que eu tô gravando já E aqui são coisas que já estão gravadas Que estão esperando editar Isso aqui são cards Que você pode anotar dentro E aí aqui eu anoto Às vezes algumas ideias Algumas coisas que eu tive E aí aqui, por exemplo É a planilha do Drive Que eu falei pra vocês Vou criar um novo card aqui Para mostrar pra vocês E aí aqui Você pode compartilhar com pessoas Tá vendo? Pode vir aqui e compartilhar Com o e-mail que você quiser Da pessoa que você quiser Eu acho que a pessoa tem que ter Alguma conta no Google E aí aqui Você pode ir adicionando comentários Então você pode ir conversando Com a pessoa Com o seu grupo Com seus amigos E eu vou aproveitar aqui Pra falar de um outro site também Que ele chama Canva Que é muito legal Eu sempre uso pra trabalho da faculdade Pra fazer PowerPoint Eu encho o saco do meu namorado Que ele é de engenharia Pra ele usar isso aqui E não ficar usando PowerPoint Aqui, por exemplo Tem várias apresentações pré-prontas Isso aqui ajuda num nível Que vocês não têm ideia Assim, de verdade Se você tá fazendo seus trabalhos No PowerPoint Com certeza se você usar o Canva Vai ficar muito melhor Muito mais legal Porque é muito mais profissional E tal, sabe? Tem vários recursos diferentes Às vezes a gente coloca Algumas coisas em movimento E aí é super legal Dá uma chamada de atenção No professor Tem muita coisa Que dá pra fazer aqui nesse site Dá pra fazer post no Instagram Dá pra fazer cartaz Dá pra fazer tudo, gente Sério Fica a dica aí pra vocês Que esse site aqui é muito legal No início da faculdade Quando eu não sabia mexer Nem no Photoshop Eu fazia todas as coisas no Canva Então assim Serve pra todo mundo Se você é aí da faculdade de jornalismo Ou se você é da faculdade de engenharia Eu acho que é uma plataforma Que é super fácil de mexer É super intuitiva E você consegue montar várias coisas Assim, super diferentes Que vão dar uma chamada de atenção melhor Maior Pro seu projeto Pra sua apresentação O Canva também você pode compartilhar Que é super legal Então assim O que eu tenho feito com os meus amigos É cada um faz Monta a sua parte da apresentação Todo mundo com o mesmo layout Pra ficar tudo bonitinho Mas cada um faz a sua parte da apresentação Mas é muito legal Essas plataformas me ajudam muito Serve até pra você Que quer criar conteúdo na internet Tem vários layouts assim De stories aqui De coisa pro feed do Instagram Coisa pro YouTube Tamo de YouTube Vale a pena É uma super dica de verdade Não tem felicidade maior Do que chegar a esse momento aqui Ó gente Ontem eu já entreguei isso Já entreguei isso O resto eu já dei um check Esse aqui eu não dei Esse eu também já entreguei o texto Já fiz o texto Já entreguei a apresentação Já fiz a apresentação Já entreguei estudos da contemporaneidade Já fiz a prova de jornalismo E agora hoje sexta-feira O último que sobra é esse aqui Então falta só um checkzinho Pra gente ser feliz Gente hoje já é sábado Finalizei todas as coisas Que eu precisava finalizar Entreguei todas as coisas Que eu precisava entregar Ontem entreguei meu último trabalho Que era um artigo Que eu até que falei pra vocês Que eu precisava terminar E conseguimos entregar Conseguimos finalizar E é isso Esse vlog Essa uma semana de study vlog Chegou ao fim Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar minha rotina Minha semana de provas Que as dicas que eu dei aqui Ajude você aí De alguma forma Se você tá estudando online Ou daqui a pouco Quando você voltar a estudar Presencialmente também Eu vou aproveitar o final de semana Todo pra dormir E depois estabelecer Minha rotina de novo E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece seu like aqui Que é super importante E a gente se vê no próximo vídeo Um super beijo E até lá Tchau